Hoje eu venho falar-vos de alguns autores que descobri ao longo do ano 2017. Alguns tornaram-se favoritos, outros tornaram-se autores dos quais eu tenho a certeza que vou querer ler. Se não a obra toda, quais a obra toda? A primeira autora é a Donna Tartt e a obra que eu li foi o The Goldfinch. Eu já tenho os outros dois livros da autora na estante, o The Secret History e The Little Friend, e que irei ler num futuro próximo. Os livros da Donna Tartt não são propriamente muito pequenos e por isso mesmo também não é uma autora em que eu estou com muita pressa para ler. Ela não lança muitos livros, demora bastante tempo, penso que demora 10 anos, penso ter lido isso, posso falar ainda nada. Mas eu penso que existe uma diferença quase de 10 anos entre cada livro. Por isso não estou com muita pressa. Nos próximos anos irei ler os outros dois livros da autora. A segunda autora foi Alison Batchel, que eu não sei se estou a dizer como deve ser o nome, mas isso agora não interessa para nada. Ela é uma autora de banda desenhada e pelo menos duas das obras delas são semi-autobiográficas, se não mesmo autobiográficas. Eu li Funhouse, que tem mais que qualquer coisa, mas eu guardo de cabeça, não me estou a lembrar do título. Eu li em formato e-book, já está na minha wish list do livro físico, mas ainda não foi desta para cá para casa. Eu adorei não só o traço da autora, porque ela não é só autora, mas também ilustradora, mas também gostei imenso da maneira como a história está contada, acho que ela conta bem histórias, conseguiu tornar a história interessante, uma coisa autobiográfica. E fico-me com vontade de ler mais biografias, que era algo que eu pensava que era impossível. E, no entanto, aqui está a prova de que é possível. E fiquei com vontade de ler mais livros dela. Ela tem mais 3 ou 4 livros e, num futuro próximo, irei ler mais coisas desta autora. Uma autora que eu já tinha descoberto o ano passado e já tinha ficado fascinada, mas este ano comprovou-se que sim e está no caminho para ser uma das minhas autoras preferidas. Esta autora é a Shirley Jackson. O livro que eu estou a mostrar é o The Lottery and Other Stories. Mesmo que não leiam mais nada desta autora, leiam pelo menos o The Lottery e ficam com uma boa representação daquilo que ela melhor escreveu ou talvez das obras dela mais significativas. Apesar de que se ela fosse viva não ia gostar muito desta recomendação porque ela escreveu tanta coisa. No entanto, o The Lottery continua a ser uma das coisas porque ela é mais conhecida. Ela tem várias obras. Eu estou lentamente a ler a obra dela. Este ano li também uma biografia sobre ela que só me confirmou o fascínio que eu tenho sobre a obra dela. Eu não me canso de mostrar a biografia. A biografia é esta. Esta é a edição em proper back. Existe uma edição em capa dura ou hardback que tem a fotografia dela na capa. Eu fiquei completamente fascinada. Se gostam de biografias, se têm curiosidade em ler sobre autores do século XX. Ela viveu... Ela nasceu em 1917. Não me recordo quando é que morreu. Mas ela viveu durante anos 40, anos 50 e 60. E que tem uma visão diferente das coisas. E eu acho que é extremamente interessante. Eu já sabia que iria um dia ler esta autora. Ainda bem que o fiz. Este é. Virginia Woolf. Eu apenas li um livro. Não foi este livro todo. Foi um livro que está dentro deste livro. Que é um ensaio. A Room of One's Own. Gostei imenso. Estou à espera que a maneira de escrever da autora do ensaio para uma novela ou um romance seja diferente. No entanto, gostei daquilo que li. Gostei das posições que ela tinha em relação à mulher. Em relação ao papel da mulher na sociedade. Para mim é sempre algo que é interessante ler. E vou, de certeza, ler mais coisas da autora brevemente. Uma outra autora estreia para mim foi a Anne Rule. Anne Rule escreve livros de não-ficção. Mais especificamente, True Crime. Que é um género que eu pessoalmente gosto bastante. Eu gosto de ler sobre crimes. Não só em ficção. Mais recentemente comecei também a ler e a consumir outros tipos de mídias. Sobre True Crime. Vejo alguns canais do YouTube. Vejo documentários. Tenho visto alguns comentários especialmente no Netflix. E por isso mesmo acho que é bastante interessante. E gostei. Desta autora já li dois ou três livros. Todos diferentes. Com temas diferentes. Até porque cada um tem criminosos diferentes. E a abordagem dela também é diferente. Consoante o tipo de crime. Com o tipo de investigação que ela fez. É algo que é diferente. E que eu estou a gostar bastante de ler. Uma outra autora estreia. Mas que fiquei completamente convencida em ler. Não sei se a obra toda. Mas quase toda. Daphne de Mourier. Eu li apenas Rebeca. Mas gostei imenso. Tanto da escrita. Tanto da maneira como a autora conseguiu construir a história. Nos deixa em suspense o tempo todo. Sobre o que é que vai acontecer. E mais coisas sobre estas personagens. E o que é que... E o que é que ela deixou subentendido. Nas entrelinhas. Que eu acho que é algo que é muito inteligente. E que nem todos os autores fazem. Especialmente por uma obra da época em que foi escrita. Acho que era extremamente à frente do seu tempo. E que me deixo com vontade de ler mais coisas dela. E que irei fazer num futuro breve. Curiosamente nesta lista apenas tenho um escritor homem. O resto foi tudo autoras. E esse autor é um autor que eu tenho vindo a falar ao longo do ano todo. Como acho que é fantástico. E como tenho pena de só ter descoberto recentemente a sua obra. O autor é Terry Pratchett. E eu estou-vos a mostrar quatro dos cinco livros que eu li este ano. Escritos por este autor. Mostra apenas uma série de fantasia que ele escreveu. Que é o Discworld. É talvez a sua obra mais conhecida. Apesar dele ter outras obras. Também tenho trabalhos de não-ficção. Eu apenas li um até ao momento. Que é um dos seus trabalhos mais recentes. Em comparação, por exemplo, com estes. Alguns destes livros da série Discworld já têm 20 ou 30 anos. Talvez. Não tenho a certeza. Eu sei que havia há pouco tempo que havia a comemoração deste do Morte. Que já tinha... Era 20 ou 30 anos. Eu sou péssima com números. Muito menos recordá-los, portanto. Mas eu sei que era assim um número bastante estrondoso. Isto são livros de fantasia. No entanto, são livros que têm uma crítica social. De costumes e maneiras de estar. Muito grande. A pessoa tem que ser muito boa a observar as pessoas. Para conseguir escrever estes livros. E eu acho... Eu adoro quando os autores conseguem fazer isso. Para mim, há... Até ao momento. Há 3 ou 4 autores que conseguem fazer isto. Muito bem. O Stephen King é um deles. Terry Pratchett é outro. Com a diferença de que muitas vezes em Stephen King nós temos o mundo real que é visitado por coisas não reais. Ou por coisas fantásticas. Fantasmagóricas. Por aí fora. Enquanto que na obra de Terry Pratchett é assumidamente fantasia. Mas é uma fantasia em que vocês conseguem reconhecer. Por exemplo, eles têm... Ele usa muito personagens tipo. Mas são personagens tipo que não são clichés. Que não são aborrecidas. Muito pelo contrário. Ele exagera. Ele usa o exagero para criar este tipo de personagens absolutamente fenomenal. Foram estes alguns dos sete autores que eu descobri em 2017. E que deixaram a certeza que quero ler mais sobre eles. Já leram alguma coisa destes livros? Destes livros ou destes autores? Recomendam-me algum livro deles? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho